E rapaziada, estamos aqui com o monitor do nosso cliente lindo, brabo, daquele precisão monstro de 25 mil reais, né? E a gente podia desperdiçar essa oportunidade, né, Blocks? Essa chance de fazer um unboxing desse mundo brabo, né? A gente pediu pra ele, né, autorização, se a gente podia fazer um unboxing pra vocês, e ele autorizou e a gente vai mostrar, cara. Não é sempre que a gente vê um monitor desses, né? Exatamente. Bem específico, né, cara? Então vamos abrir aqui o carinha, cara. A gente vai com esse monitor aqui, asroque de 34 polegadas, mano. E, mano, tem muita coisa diferente nele aqui que vocês vão ver, cara, que eu também já nunca tinha visto, né? Cara, eu também, Flávio, você nunca viu essas funções aqui. Vamos abrir ele aqui então, né, Blocks? Ó, vamos abrir ele aqui. Passar o estilete. Misericórdia, né, cara? Esse estilete fica um perigo, perigo. Mano, olha o tamanho da caixa, né? Começa assim, né? Deixa eu passar o estilete aí, deixa eu dar uma cortada aqui. Mano, olha o tamanho do negócio. Tira só a orelhinha aí, ó, daqui da pegada aí. Arranca aí já. E a gente vai, mano. Nossa, como sei nem que a gente vai descer esse negócio. Vamos fazer assim, ó. Colocar ele aqui, ó. Aí, ó. Tá indo? Descer mais um pouquinho? Aí, ó. Aí. Melhorou? Vamos puxar, vai. Cada um do lado aí. Nossa, cara. Misericórdia. Aí, a caixa serve aqui. A caixa cabiu lá dentro. E, mano, olha isso, cara. Que isso. Vamos tirar aqui esse negócio aqui já, pra não atrapalhar depois. Olha, que da hora, cara. Que da hora o monitor, hein, velho. Tem muita coisa, hein. Tem muita coisa, velho, ó. Manualzinho. Manualzinho da montagem do monitor, né? Vamos aos cabos aqui também primeiro, né? Um HDMI, um DisplayPort também vem nele. E, cara, vem esse negócio aqui, que é um negócio da hora, né? Diferente. Um pouquinho diferente. É um negócio diferente. Isso aqui, rapaziada, são cabinhos extensor, na verdade, de Wi-Fi, tá? O que vai acontecer nesse monitor? Eu vou dar um spoiler aqui pra vocês. Esse cabinho serve pra você plugar uma parte vai na placa-mãe e a outra vai atrás do monitor e ele vai estender, cara, vai virar um amplificador, vai virar uma antenão de 34 polegadas, né? Então, cara... Starlink... Starlink do monitor, exatamente. Bom, vem o cabo de energia também, né? Padrão gringo aí, ó. Não vem padrão BR, né? Vou pegar um adaptadorzinho, né? Mas, cadê? Dá pra mostrar aqui. Deixa eu tirar o cabo. Padrãozinho gringo. E aqui, ó, nós temos o pescoço do monitor, que é o braço, no caso, que é articulado, né? Ele mexe aqui e tal, né, rapaziada? E aqui, ó, nós temos a internet que eu falei pra vocês, tá vendo? Pra conectar, né? Do Wi-Fi. Aí conecta aqui. Exatamente. A gente vai mostrar isso, a gente vai tentar depois colocar na PC dele pra ver isso aqui como que funciona, tá? Você coloca aqui, ó, rosqueia os dois lados. Ó que bonito que fica, tá vendo? E aí você coloca aqui também. E aí coloca, você rosqueia depois na placa-mãe. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, né? Cara, isso aí vai de gosto, é diferente. Só que aí tem o porém, né? Dos que não gostam. Os que vão falar assim, ah, botei, né? Vai ficar um cabão aí a mais, né, e tal. Mas tem um porém aqui que é o seguinte. Ops. Se liga aqui. Vem com esse negocinho. Pra tampar. Que é justamente pra tampar, ó. Olha só que da hora. Não, bonito, hein, ó. Aí vai ficar meio que assim, por exemplo, ó. Uma capinha, ó. Um zíper aqui, ó. Pra esconder os cabos. A gente passa o zíper pra esconder os cabos, tá? De Wi-Fi. Que da hora. Porque o pessoal vai falar assim, ah, mas vai ficar feio, né, com esse cabinho aí atrás. Mas, ó, vai ficar basicamente assim, ó. Entendeu? Ah, fica bonito. Da hora, né, Blox? Eu colocaria. Eu também. Escondem todos aqueles cabos aí. Fica na parede, assim, geralmente, né? Mano, eu colocaria com certeza esse negocinho aqui. Então, mano, vamos pro que presta. Ah, e a base dele aqui também, né? A base dele, ó. Nossa, o tamanho, Blox. Firme, hein? Tem que ter uma mesa. É, se ele quiser colocar no braço articulado também, mas eu não perderia isso aqui, não. Acho que eu vou falar pro céu. Olha que legal que fica, né? É um duro e um material bom. Vai ele, vai ele. Que isso? Não, é. Dá hora, cara. A basezinha braba também. Firme, né, o negócio aqui, cara? Dá pra ver que não é uma qualidade ruim, cara. É metal. Metal. Tem que ser, né? Então, não vai quebrar, não vai derrubar seu monitor. É preparado pra essa telona. Então, vamos deixar aqui essas coisas aqui de lado, ó. E vamos. O que interessa, né, bloqueira? Puxa aí o seu lado aí. Deixa eu puxar aqui. Aí, ó. Vou botar pra lá isso daí. Coloca aqui atrás. Mano, olha o tamanho dessa tela, cara. Que que é isso, Botânio? Padrão Vs é importante, ó. Se quiser colocar na parede. Dá pra pôr na parede ou... Um suporte descolado. Eu não coloco ele no suporte, mas tudo bem. Tem, né, essa parte aqui que a gente pode colocar. Fazer uma... Quer fazer uma força aí pra levantar ele? Fazer uma força, hein, porque... Olha você. Aí. É pesado, cara. Esse monitor, rapaziada, ele é Quad HD, tá? A tela dele é Quad... Mano, Quad HD, de óculos. 34 polegadas Quad HD. A envergadura da tela é 1500R, tá, rapaziada? Essa envergadura, olha isso. Tirar aqui. Olha a envergadura do negócio, cara. Maraca, velho. Phantom Game. Contra, pra ele mostrar a envergadura assim. A envergadura assim, ó. Nossa, ó. 1500R. É as rampas de skate. As rampas de skate, é o half de skate, né? Olha que da hora. Então, assim, é muito bacana, né? HDR dele é o 400, né? 400 de HDR. Vou mostrar aqui também as entradas, ó. Vamos virar aqui, pessoal. As condições dele, vamos lá. O HDR é 400, né, rapaziada? Quad HD. Que a gente tem aqui, ó. E tem as entradinhas, né? Mostra aí, Bolo. Tem um HDMI aqui, outro HDMI. Então, dois HDMI's. Uma entrada pra DisplayPort. E essa aqui pra o fone de ouvido, né? Fone de ouvido. E aqui do outro lado é energia, né? Pra gente ligar um micor. E ele tem o joystick pra gente... Mexer, né? Nos menus, no micor, configurar. Muito melhor, né? Que aqueles botões ficar clicando. Aqueles botões você fica assim, tipo... Aqui tem um botão também. Até que tem, né? Mas aí você fica assim, ó. Menu, vai, fechei, droga. Abre de novo. Nossa, é chato demais. É porcaria, né? Assim é bem melhor. Um joystick facilita muito. Muito mais prático. E já era. Bom, vamos montar então o carinha. E, cara, ó. É bem simples, Bolo, pra montar. A gente pega aqui, ó. O pescoção dele aqui do dinossauro. Só faz assim, ó. Enganchar aqui. Nossa, é. Nossa, que difícil botar aí. Nossa, acho que eu não vou conseguir montar. Vou ter que chamar o técnico pra montar. Vamos colocar agora o pezinho. O pezinho você precisa ter uma chavinha. Ou com o dedo também dá, né? É, tem um negocinho aqui, ó. Ele tem uma orelhinha. Mostra aí, Blocos. Dá pra você levantar aqui e você vai girando aqui pra rosquear a base ali do monitor. Vai girando, ó. Coloca aí. Pega aqui, ó. E só vai girando. Gira, 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 gira. Vai girando ali, ó. Tá vendo? Com o dedo já dá, rapaziada. Não precisa nem fazer tanta força pra ficar firme. Qualquer um monta, cara. Tem tranquilo, cara. Cara, minha dúvida é quanto ele ocupa espaço. Fechou. É, acho que vai. Vamos ver, ó. Eu vou erguer. Aqui você tira esse isopor. Nossa, ele é pesado, hein, cara. Vou falar pra você. Se sua mesa... É, exatamente. Então... Caraca. Tem colocado uma mesa firme, né, rapaziada? Não vai colocar aquelas mesas... Tranqueira. Só de você... Essa mesa aqui, ó. Tá bem baixa, ó. Vamos erguer aqui, ó. Tem colocado uma mesa dessas, né, rapaziada? Aí, ó. Olha isso, cara. Até tampou nós aqui, ó. Pode abaixar um pouquinho. Escondeu aqui. Inclusive, né, ó. O suporte do próprio monitor, ó. Ele desce. Tem regulagem de altura. Regulagem de altura. Ele vira assim também, ó. Um pouco da angulação, né? Angulação. Vamos testar também, ó. Levanta aqui. Vamos tentar girar. Não. Esse aqui ele não tem. Esse aqui ele não gira. É, porque não faz sentido. É, outra hora. Mano, fala pra você... Dá mais curva, né? Mano, fala pra você que... Eu acho que... Não quero quebrar, né? Não, acho que não vira. Não, acho que não. Parece que tem, né, ó. Esse negócio aqui. Parece que roda, né? Mas... Eu não vou fazer mais força, não. Porque eu não quero quebrar o negócio caro desse jeito aqui, né, rapaziada? Então, a angulação, como eu falei pra vocês, é 1500R, né? Eu tenho uma angulação boa, né? Não é só aquela... Só aquela... Sabe? Bem pouquinho, não. Ele é bastante mesmo. Ele é bem angulado aqui. Legal que também, ó. O painel já é infinito, né? Aqui, ó. Não tem bordinha na frente. É em cima, né? É construção também aqui do material dele. Cara, construção de qualidade. Boa qualidade. Exatamente. Tranquilo. E a bordinha, além de não ter em cima, tem embaixo, só que ela é fosca, né, rapaziada? Ela tem uma bordinha fosca, justamente pra não atrapalhar. Porque se fosse black piano, alguma coisa assim, fica refletindo e pode atrapalhar o jogador também. Tá ali. Exatamente. Tipo aqui, a black piano. E a construção é muito boa mesmo, meu bloco. Olha isso. É um plástico bem firme, bem acabado, entendeu? Essa tela aqui, ó. Bom, além de ser, então, o HDR400, que eu falei pra vocês, ela é 165 Hz, né, bloco? 165 Hz, né? Pra que o cara quer jogar um jogo competitivo, um CS, aí ele fica... Nossa, tá legal. Quad HD, 165 Hz. Quad HD, que isso. Quantos de resposta que tem esse aqui mesmo? Cara, se eu não me engano, esse aqui é um MS. Um MS, exatamente. E, cara, é um monitorzinho que também, o painel dele é VA, justamente porque o Boteirinho tinha comentado, como é um painel VA, porque é mais difícil eles fazerem esse tipo de tela aqui, né, angulada com o painel IPS. Então eles utilizavam a tela VA aqui mesmo. É mais difícil, cara. Imagino que ficaria muito caro, né, também, né, assim. É, subir muito o custo. Pra fazer. Exatamente. 34 polegadas. 34 polegadas, anguladas, sim. Mas, cara, a qualidade a gente vai testar aqui também tudo direitinho, né, a gente vai ligar o PC dele, vai ligar o PC dele, né, isso é um intersão. A gente precisa montar primeiro. E, cara, aí vai ficar 100%, né? A gente vai fazer todos os testes, tanto de ghosting, na verdade, vamos ver o tempo de resposta se é legal, vamos fazer aquele teste UFO também, né, na tela, pra ver como que fica, né, por ser painel VA. Mas, bom, acredito que vai ficar bem bacana também, né, rapaziada. E a gente mostra também pra vocês o menuzinho aqui, como funciona, quais são as configurações que ele tem, né. As configurações, exatamente. Vai dar uma brincada também, pra ver qual configuração fica melhor também nesse painel VA. Pra jogar, né. Exatamente. Então, é isso aí, fechou? Uma das coisas importantes pra você fazer, ó, quando você compra um monitor também, ó, é dar uma olhadinha aqui, ó, nesse teste de pixel aqui, né, rapaziada, dá pra ver se tem vazamento de luz, ó, aqui, cara, nesse monitor não tem nada, ó, cara, zeradinho mesmo, perfeito. E também, ó, você vai mudando as cores pra ver se tem algum dead pixel, né, algum pixel queimado, que ele vai ficar pretinho, né, ou fica verdinho, ou vermelhinho, tá vendo, ó. Se você olhar aqui nas cores, vai trocando, não tem nada, rapaziada. E vocês veem que realmente o vermelhão, ó, as cores são bem vivas, né, ó, ó o verdão. Uia! Então, aqui, ó, a gente vai vendo, e, cara, nenhuma cor tá com dead pixel, tá tudo funcionando direitinho, né. Então, beleza, finalizando aqui, agora a gente vai ver aqui um videozinho, né, um 4K, pra gente ver como que fica no videozinho, rapaziada. E aqui a gente tem também escutando o som do monitor, né, que esse monitor tem áudio também, olha só. Olha, cara, em 4K, que bonito, hein. Fica uma cor bem bacana, né, ó, nesses animaizinhos aí, ó, 4K. Ah, brabo, né, rapaziada. Fica esses negócios aqui na lateral mesmo, né, é um probleminha aí que tem, no caso, em monitor ultra-wide, né, no caso, wide. Mas, dependendo do jogo que você utilize, ele já se ajusta automaticamente quando você muda a resolução. Alguns é só você mudar lá pra 21.9, né, na escala, que aí fica perfeito. Olha que bonito, cara. Nossa, muito bonito, cara. Olha, capricharam, hein. Capricharam mesmo. Bom, e vamos ver agora o volume, né, rapaziada, ó. Que eu falei pra vocês. Aqui no sistema já tá no máximo, tá? Ó, vamos ver se tem no menuzinho aqui. Brilho. Time e linguagem. Não, ó, não tem no menu, tá? A questão do som já deve tá no máximo mesmo, ó. Escuta aí, rapaziada. Ó, ele não é tão alto, tá, galera? Não é tão alto. Mas, assim, se você não tiver um microfone, um alto-falante aí, numa caixinha de som ou um headset, dá pra você que tá aqui em frente do monitor, dá pra escutar normalmente, tá? Se for no seu quarto e tal. Agora, se for num ambiente aberto, sei lá, atendimento ao público, alguma coisa assim, imagino que você já não consiga escutar direito. Aí, Bloquito. Então, ó, o PCzão dele tá montado, né? Então, a gente já conseguiu iniciar o sistema pra mostrar aqui, ó. Monitor, hein? Monitorzão, mano. Olha o tamanho, hein, Bloco? Esse é muito grande, velho. Sonho isso aqui, hein, cara? O PC dele inteiro é um sonho, né? Tanto PC como monitor. E, rapaziada, é o seguinte, ó. A gente já abri aqui, ó, de primeira, a questão do nosso UFO Test aqui, né, de Ghosting. E olha só, eu já fiz uma configuraçãozinha, né, no menu, pra meio que tirar, assim, o máximo de Ghosting possível. Mas a gente sabe que o painel VA, né, o painel VA, ele ainda continua um pouquinho de Ghosting. Só que eu acho que assim, configurando desse jeito, né, rapaziadinha, que é colocando o brilho no máximo, aqui, ó, o brilho, cadê aqui, ó, aqui, ó, brilho e contraste no máximo e tal, desativando DCR, né, que nem tem aqui nesse sistema aqui também, MPTR. Cara, deixando desse jeito aqui que eu coloquei, fica o mínimo possível, ó. Ainda tem um rabichinho, tá vendo, ó? Ainda continua um rabichinho. No claro, fica muito menos, né, obviamente, né, um padrão isso, né, quanto mais claro o jogo, menos Ghost vai ter. Mas, cara, assim ficou perfeito, tá, rapaziada? Ficou muito bom mesmo. Aqui, então, a gente consegue ver o menuzinho, né, ó, apertando aqui, ó, a gente abre o menu, igual eu mostrei pra vocês, né, tem iluminação, contraste, brilho, os modos, né, que você pode setar aqui também, o HDR, no caso, DCR aqui, né, tem HDR aqui também, FreeSync Premium. Cara, eu tive que desativar tudo, tá, pra ficar com menos Ghosting. Conforme você vai ativando as coisinhas, ele aumenta um pouquinho o Ghosting, porque melhora algumas outras coisas, né, então, você tem que ir configurando pra ver o que melhor te atende, tá, mas dessa forma aqui eu achei que ficou mais legal. E tem tudo, ó, FreeSync Premium, temperatura aqui de cores, tá vendo, ó, posições, dá pra resetar, tem o DDCI ali também. Cara, perfeito, aqui já tá em 165 Hz, no caso aqui a gente já configurou. Mano, muito legal. Aqui a gente tem também o controle, né, de altura, né, se a gente já mostrou, a gente já até mostrou, né, no caso. Isso que tem mostrado, velho. Mas, cara, fica bem legal, né. A parte traseira aqui do monitor, vamos mostrar aqui, pessoal, deixa eu tirar aqui esse teclado. Aí, bloquito, ó, olha só que bacana que fica. Eu acho que essa parte aqui a gente ainda não mostrou, né, no caso, que tem aqui a estrutura, né, no caso, da parte de trás, é bem bonito, ó, mesmo que o monitor for ficar a amostra, né, ele é um monitor bem bonitão. E aqui nós temos nosso cabinho de Wi-Fi, ó. Olha. O cabinho de Wi-Fi fica aqui, tá vendo, rapaziada? Então, ele se transforma na antena, né, bloquito? Exatamente, vira um extensor, né, pro sinal. Vira um extensorzão de sinal. Cara, legal, diferente, né, isso nessa proposta que eles colocaram, porque utiliza um pouco da estrutura do monitor, né. Exatamente, não perde, né. Não perde, fica aqui mesmo, não tem jeito. Grandão. Aproveita e vira um extensor de sinal Wi-Fi. Eu vou pegar a capinha aqui, já volto pra mostrar pra vocês como fica com a capa, beleza? Ó, basicamente, então, pessoal, ó, aqui tá a capinha, olha só que da hora, hein. Fica um game. Da horinha a capinha, hein, ó. Então, o que a gente faz? Coloca aqui, ó, porque aí fica mais bonito, né, ó. A gente vem aqui. Aí esconde os cabos. Esconde os cabos, ó. Pode até usar, acho que pros outros cabinhos aqui também, viu, rapaziada? Tem que passar aqui no meio, né, vamos tentar passar aqui, ó, bonito, vamos ver. Fazer um negócio decente aqui, né, bloco? Passar o DisplayPort também? O DisplayPort também, ó, pra gente fazer um negócio bonito aqui, ó. Ver se fica legal. Que aí aproveita, né, o cabo, esse negocinho aqui do cabo. Aí já esconde tudo de uma vez. Já esconde tudo. Ó, tá aqui. Olha lá, eu acho que cabe, cabe, certeza. Olha, é grandão. Ó, certinho. Deixa eu começar por baixo aqui, né, que é onde a gente vai apertar o zíper também aqui. Como se fosse zíper mesmo de blusa, sabe? Tipo, padrão mesmo, rapaziada, ó. Coloca aqui. E já sobe, ó. Eita pega, aí, aí, agora vai, agora vai, agora vai. Um pouquinho chatinho, rapaziada, aí, ó. Aí, Chatinado, assim. Easy. Easy peasy. Aí, ó. Fala aí se não fica bonito, Blox. Ah, vou escondido, hein. Ah, vou escondido, né, ó. Olha lá, Phantom Gaming, olha lá. Olha que da hora, cara, louco. Ah, bonitinho, pô. Bonito, é melhor do que ficar os cabão amostra aqui também, né, rapaziada. ó, o monitorzão fica aqui e já era, né, ó. Perfeito, cara. Perfeito. Agora vamos fazer o seguinte, né, vamos abrir um jogo pra ver como fica um joguinho aqui, né, Blox. Bora, opa. Na questão da, vamos mudar de lado aqui, né, na verdade. Na questão de wide, né, porque esse monitor aqui é um wide, então, vamos ver se vai ficar com aquela esborrão no lado e tal. Borra preta, né. Exatamente, eu já volto aí com vocês. Bom, rapaziadinho, então vamos ver aqui uma experiência agora, né, Blox. Nossa, Cyberpunk, hein. Experiência do Cyberpunk, jogo, e aí, você compraria esse jogo, Blox? Cara, não sei, é uma bala, mas, cara, se eu tivesse muito afim de jogar, acho que eu compraria, sim. É, então, tem gente que reembolsou, né, também o lançamento dele, né, meio bugado o jogo, não abria, crachava. Tenho vontade de chorar, né, mano, olha aí o jogo, mano, imagina. Não, o jogo é bonito, né. Muito bonito, né, diferente, mas enfim, né, e olha só a imersão que a gente tem, rapaziada, usando aqui, ó, o wide do monitor, né, cara, é muita informação na tela que a gente tem, né, ó, uma menininha aqui, ó, vai filha, vai filha, vai. Nossa, explodiu ali o lixo. Então, assim, ó, muito da hora, né, a imersão, ai, nossa. Atropelado aí. Atropelado. Ó o policial, ó o policial, vai matar. É que é meio estranho, esse jogo, né, mas enfim. Aí o policial, o robô, o policial? Acho que o mundo é o robô aqui, na verdade, né. Mas enfim, ó, rapaziada, realmente fica bem legal, assim, de jogar. Eu acho que jogo competitivo, eu não sei se eu jogaria, né, um jogo competitivo, assim, no monitor desses, mas, mano, um joguinho de história, né, blocos? É, tipo, esse aí, cara, fica muito bacana. Fica legal, né. Legal que também não ficou aquelas bordas pretas, né, no jogo. É, verdade, não ficou as bordas pretas, né, no caso ficou wide mesmo, pegou todo o monitor. Pegou todo o monitor. Tem jogo, rapaziada, que não se dá muito bem com o monitor wide, tá, mas acho que uma boa parte hoje em dia, né, pelo menos. Eu acho que a maioria, talvez, até suporte. Esse monitor, pra funcionar um wide, né, em alguns monitores, você tem que se relacionar lá, tipo, 16 por 9, sabe essas coisas? Esse aqui, pra funcionar, blocos, é 21 por 9. Caraca. 21 por 9. Ele é gigante também, né? Gigantesco, né, rapaziada. Então, assim, ó, eu vou agora pegar aqui na câmera, pro blocos dar uma jogadinha. Vai lá, blocos. Vê como fica a sua imersão, lá. Como fica aí, se você curte, o que que você acha de monitor assim? Ele é bem grandão, né, mano? Nossa, você vê muita coisa. Vê muita coisa. É como se fosse uma TV, né, tipo assim, se jogar no console na TV, né, blocos? É a mesma coisa. Só que no caso, o monitor, 1,5 Hz, né, bem diferente, né, a questão de frequência. E também, resposta, né, que é um milissegundo, né? Sim. Então, realmente, cara, fica muito melhor. É bem melhor que uma TV, né? Muito melhor, né? E muito mais bonito também, né, por exemplo, ó, essa base aqui deles, né, que eles fizeram aqui, ó, que da hora, cara. Mano, muito louco, velho. Esses negócios aqui, bem resistente, né, pra suportar um monitor desse peso, né? Material e boa qualidade. Boa qualidade. E aí, aprovado, Blox? Cara, pra mim tá aprovadíssimo, viu? Imagina. Nossa, gostoso jogar. A gente vai ter um monitor desse aqui, Blox, em casa? Mano, gostoso jogar desse aqui. Nossa, fica feliz, Blox. Tem vontade de pegar um aqui. Então, imagina. Nossa, chique demais, cara. Bom, então, esse daqui é o Phantom Game, né, de 34 polegadas, curva, né, Blox? Exatamente, cara, monitorzão brabo, hein, Botânio? Brabo, de 165 Hz, muito brabo, monitor? Vocês viram aqui, né, é pra quem curte, né, no caso, que é aquele 1500R, né, bem curvo. Uma boa curvatura nele. Exatamente, tem bastante curvatura, tem alguns que é menos, né? Sim, sim. Então, assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu particularmente acho que a imersão fica bem legal, né, vale você testar, não sei se tem alguma loja, ou alguma coisa assim, perto da sua casa, abre lá, é, e vê o monitor curvo, cara, que realmente, mano, é uma experiência diferente, Uma experiência diferente. se você gostar, cara, esse aqui é o canal pra você, beleza? Então é isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham curtido, né, a gente vai deixar aí o link na descrição desse monitor também, então, é isso aí, né, blocos? Exatamente, cara, finalizando aqui, monitorzinho brabo, cara, aprovado pra mim, viu, Botânico? Aprovadíssimo, cara. Eu teria um desse facilmente pra você. com certeza, cara, imagina, mano, um monitorzão desse daqui, cara, já dá pra tirar dois do setup, já. É verdade, você deixa um desse aqui. Então é isso aí, valeu, grande abraço, próximo vídeo, falou! Falou! Fechou.